Ai ai Caruaru, gente, eu tava esperando chegar esse momento, porque o relógio bateu ali uma hora e trinta e cinco já, já tá chegando o final do nosso show Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, o primeiro show que eu fiz aqui em Caruaru, eu acho que muita gente nem lembra, quase todo mundo aqui nem vai lembrar, sabe por quê? Porque eu cantei pra duzentas pessoas, entendeu? No SESI aqui de Caruaru, não tinha quase ninguém Hoje graças a Deus e graças a todas as pessoas que curtem o meu trabalho, hoje as pessoas me consideram o artista mais popular do país Então deixa eu te falar uma coisa, eu tava no meio do São João, quando eu soube do tumulto aqui, do show de Caruaru, que vai ser cancelado e tal Aí eu liguei pro meu empresário e disse, ô meu empresário, o que que tá acontecendo? Aí eu disse, não cantor, fica tranquilo aí que a gente vai resolver Graças a Deus eu tenho um escritório muito competente Mas no meio da ligação, eu peguei e disse assim, se o problema for dinheiro eu vou cantar em Caruaru, nem que eu cante de graça, mas eu canto Entendeu? O problema foi resolvido, o que tinha pra ser provado, foi provado, várias pessoas foram no meu Instagram Tu tá tirando dinheiro de Caruaru, lá Caruaru tá assim, tá assado e tal Gente, o problema do país não é culpa minha não, entendeu? O problema do país não é meu É o governo que tem que resolver, é o governo que tem que pagar bem os professores É o governo que tem que pagar bem, entendeu? Não sou eu não E assim, eu nem cheguei pro meu empresário hoje, não falei nada pra ninguém Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui, que tudo isso que eu fiz agora, todo o meu cachê, eu não vou pegar um centavo desse dinheiro hoje Sabe por quê, gente? Porque música é isso, eu amo o que eu faço, Deus já me abençoa demais Tá? E todo o meu cachê vai ser revestido pras instituições de caridade aqui de Caruaru, entendeu? A gente provou o que tinha que provar, o dinheiro, não é? Tá, então tá certo, vou receber meu cachê? Vou, mas vai ser todo doado e eu fiz questão de falar isso em público, sabe por quê? Porque existe uma palavra, existe o tal da oposição, que eles vão meter o cacete na prefeitura, que tem que falar mal e tal Só que acabou sobrando pra quem não tinha nada a ver com a parada, entendeu? Então que vocês saibam, tudo isso que eu fiz agora, não vou terminar meu show agora, não vou Vou continuar cantando, porque eu amo cantar, eu amo o que eu faço E pra mim, mais um ou menos um, eu só quero é estar no São João de Caruaru Todos os dias